Eu pensava em declarar-me na hora eu tinha medo A timidez impedia revelar o meu segredo E um segredo de amor que guardei só para mim Foi um grande pesadelo guardar isso até o fim Quando ficava-nos juntos você para mim sorria Eu queria lhe falar, a timidez me impedia Assim as horas passavam e eu não me declarava Novamente eu deixava pra falar no outro dia Até que um belo dia, coragem eu encontrei Com a voz quase tremendo de você me aproximei Porém o meu grande medo era de ou de ou não Seria um golpe doído ao meu pobre coração Mas você ao me ouvir, porém nada respondeu Olhou dentro dos meus olhos e meus braços se envolviu Beijei os seus lábios quentes, um longo beijo ardente E apaixonadamente você me correspondeu Foi então que compreendi que você também me amava Por pensar igual a mim você não se declarava A malvada indecisão e perdia o nosso amor Mas os nossos corações se amavam com perdura E agora em diante nosso amor é imortal Pra viver as maravilhas de uma vida conjugal Nos caminhos do amor até chegar nosso fim Vou vivendo pra você E você vai viver pra mim 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 E você vai viver pra mim